As linhas de Nazca são esses desenhos enormes no meio do deserto do Peru. Também conhecidos como geoglifos, foram feitos há mais de 2 mil anos atrás e normalmente são observados de cima das montanhas, mirantes ou até mesmo de aviões. Tá bom, mas você deve estar se perguntando, quem criou as linhas de Nazca? Por que as linhas de Nazca não se apagam? Qual o significado dos desenhos e os seus objetivos? Desvendar os mistérios das linhas de Nazca é a nossa missão de hoje. Voltamos lá no deserto, tava calor, nós vamos deixar o carro aqui em algum lugar e vamos procurar um lugarzinho pra comer. Já é meio dia e meio aqui. Vamos almoçar antes de conhecer as linhas de Nazca, né? Tem uma aqui, vamos ver os preços desse aqui. Tá bombando, tá cheio? Deve ser bom, né? Chegou a nossa comida, porém o Will tá de pé, não tem cadeira pra ele. Restaurante cheio, ó aqui, sopinha. Ó que legal, colher de louça. Chegou a minha cadeira. O restaurante é chinês, mas tem pratos também tradicionais. O meu parece um grosso de frito com um pedaço de frango dele. Prefiro a sopa. Prefiro a sopa? Não comi a sopa. Não comi a sopa. Não comi a sopa. Não comi a sopa. Já quase chegando lá Não estou conseguindo ver nada Pois é, não peser para os lados O mais indicado é que sim Mas é caro Quanto que é? 70 dólares, em média É o próximo, deixa eu ver o próximo Tá bom Quanto foi o ingresso aqui para ir lá no Irante? 18 reais dos dois Os dois? Aham Estou vindo a surpresa Vocês sabem o que é isso? É um sapo Não é mano, porque mano tem cinco dedos Aí é só quatro Uma mano tem cinco Dois, quatro, tem mais Uma tem cinco, a outra quatro Até a pierna Esse é o mirante mais popular para observar as linhas de Nazca E é possível ver alguns desenhos bem interessantes Mas a melhor forma mesmo de observar os desenhos É por um passeio de avião O que você achou das linhas, viu? É, legal Dá para ver três dos bichinhos desenhados Tá bom Mas a gente fica pensando, né? O que será que eles faziam? Tem a hipótese de que eles vinham lá de... Cauate Cauate E eles vinham fazendo peregrinação até chegar aqui Até nada, eles andavam muito São teorias, né? Não, eles andavam muito mais Não, eles andavam muito mais Não, não tem saber qual que é a real motivação Não, tinha bicho lá no cemitério Tinha todo quanto é tipo de bicho lá que nunca teve aqui no deserto Tinha macaco, papagaio Os geoglifos ficaram mundialmente conhecidos pela primeira vez no século XVI Através do conquistador espanhol Pedro Cieza de Leon Que escreveu sobre o assunto em seu livro Crónica del Peru Mais um mirante Daqui debaixo dá para ver Tipo uma família Uma criancinha Uma figura com uns olhos grandes lá Muito legal Tem que subir aqui, ó Já tem um pessoalzinho lá em cima Só pode subir oito por vez Não é hora para ter medo de altura, não Bora lá Não tem muita segurança aqui, não, cara Fá simples escorregar aqui E capute Meu Deus Tranquilo? Tô um pouquinho nervoso Normal, não? Mais aí, caritas, caritas como que Te representa e te diz Mira como se forma a família Como chegaste aqui E como depois vai O Deus O Deus oculto, ocular Acá tem e lá também Esse é o Deus Paracas Paracas De os Paracas foi o seu Deus Eles o representam tanto em geoglifos Como também em sua cerâmica E em seus texidos Mais viejo que os Nascas Ah, assim Mais antigos Por esse cerro que baja Por aí está a orca Está bonita também a orca Sim, isso recién a limpiada também A técnica utilizada pelos Nascas Para a criação dos desenhos Era remover os cascalhos da superfície Revelando a camada inferior Que tem uma cor diferente Uma técnica simples, né? Mesmo assim Os mistérios da linhas de Nazca Intrigam muita gente E fazem parte dos enigmas antigos Mais famosos do mundo Foram criados entre 500 anos antes de Cristo A 500 anos depois de Cristo E foram preservados até hoje Por conta do clima favorável Já que nessa região não chove Os desenhos sofreram pouca alteração Com o passar do tempo As novidades mais recentes sobre o assunto Foram anunciadas por pesquisadores Da universidade japonesa Yamagata Que estão estudando a região há 20 anos E com a ajuda de tecnologia avançada E inteligência artificial Em novembro de 2019 Descobriram 143 novos desenhos Mas não pararam por aí Em dezembro de 2022 Anunciaram mais 168 novos geoglifos Os últimos geoglifos descobertos até hoje Aumentando a coleção para mais de mil Muitos desenhos foram batizados com nomes E realmente é possível fazer associações Com figuras que conhecemos Esse aqui por exemplo É assustador Parece uma cobra gigante de duas cabeças Comendo pessoas Existem muitas teorias sobre o porquê estes desenhos foram criados Alguns dizem que estão relacionados a rituais religiosos Outros que a relação com as estrelas Como calendários astronômicos por exemplo E tem até gente que acredita que eram sinais para extraterrestres Outros que as linhas têm a ver com a produção de tecidos A última teoria é de Masato Sakai Da universidade japonesa Yamagata Que defende que os desenhos eram mecanismos de comunicação Já que as civilizações andinas não utilizavam letras para se comunicar Os desenhos seriam mensagens de orientação e navegação Como referências de direção por exemplo Para quem estivesse peregrinando em busca de Kahwachi A maior cidade nasca E também um centro espiritual Que atraia milhares de pessoas de diferentes culturas Mas a verdade é que até hoje Ninguém sabe ao certo Por enquanto E você tem alguma ideia? Comente aí sua opinião Bom, agora é hora de baixar Despacito Porque é perigoso Não tem espaço para erros Aqui já é outro mirador E vamos ver o astronauta daqui Os carrinhos ficam lá embaixo Aqui é o mirante E ao costado uma orca Marina Nicole? Aí estão as fotos de como era antes Antes Cabezas de monos E serpientes E a orca Esta orca É mais pequena que a que há Ah, é outra mais grande Mais grande E caras E caras de caras De dominio Ah, é o morro Não tem o morro A ver, a ver E caras de caras Música Mais um mirante Lá dá pra ver que tem duas pessoinhas E uma outra caricaturinha assim Parece uma mão aberta com o desenho E do lado tem um bichinho Mais algumas figuras E esse é mais um mirante Ali atrás dá pra ver o peixe Os camelinhos Dá pra ver algumas pessoinhas ali As linhas e os geogrifos Eles estão espalhados nos 500 km² Tem muita área com essas linhas e geogrifos aqui no Peru Foram feitas por diferentes civilizações Tem algumas que foram feitas pelos Nascas E outras pelos Paracas, por exemplo Cada um com o seu trabalho Cada um com a sua vida Mas de maneira geral se uniu na parte de admiração dos deuses Lá nas outras, aquelas mais famosinhas Que tem lá na frente, que são as mãozinhas Elas foram feitas pelos... Ai, como é que eu esqueci o nome? Obrigada por acompanhar nossas aventuras Se você gostou desse vídeo Esmague o joinha Se inscreva no canal E já ativa o sininho Aproveita e assista também os outros vídeos Da nossa expedição Valeu e até o próximo vídeo!